Para você que chegou agora no canal NET Cidade, eu estou ao lado aqui da Damira Camboim. Nós estamos convidando você para a Expo Desfile da Noiva, que acontece no dia 7, 8 e 9 de março. Já é a 12ª edição. Damira, parabéns, uma edição de sucesso. Quero convidar aqui as pessoas a virem no Vale Sul Shopping nesta feira extraordinária. Isso mesmo. Vem visitar a nossa Expo Desfile da Noiva, que vai acontecer 7, 8 e 9 de março, das 14h às 22h. Nós temos mais de 100 expositores e assim, Ricardo, o sucesso é estar vendo esse evento. Foi reunião com os expositores, com muita alegria, as pessoas com muita coragem, de vontade de fazer o melhor. Então você que está nos assistindo, conheça alguém que vai casar, venha, traga aí e fala que Ricardo Souza convidou que entra grátis. Olha lá, então você é o nosso convidado. Venha na Expo Desfile da Noiva, 12ª edição. E nós aqui no canal estaremos também divulgando alguns expositores. E tem o Maurinho, que vai estar tocando aqui, olha só, o Maurinho, que vai estar fazendo um grande sucesso no dia. Toca, Maurinho! É isso aí, a feira vai estar sensacional. Valeu. Então a feira com muita descontração. Convidamos você, nós estamos com alguns expositores. E no dia você vai acompanhar o que há de melhor aqui na NET Cidade. Isso mesmo, Ricardo. Você, no canal da NET Cidade, do programa Ricardo Souza, venha fazer uma visitação extraordinária na 10ª Expo Desfile da Noiva. Um grande abraço para todos vocês. Venha, você que vai casar, você que é solteiro e você que esteja separado também, porque pode estar aqui a mulher da sua vida. Então, ó, 12ª Expo Desfile da Noiva, só aqui na NET Cidade. Damira, após a sua entrevista, a gente vai passar o institucional da feira. Então, fique à vontade, nós estamos aqui nesse momento, NET, chamando as pessoas para a feira. Isso aí, Ricardo. Venha e participe da 12ª Expo Desfile da Noiva. 12ª Expo Desfile da Noiva. Tudo de melhor e mais moderno no mercado de festas e casamento. São mais de 100 expositores reunidos em um único lugar. Dias 7, 8 e 9 de março, das 14h às 22h, no Expo Vale Sul. 12ª Expo Desfile da Noiva. Requinte e inovação no universo das noivas. Realização Toque 10. Para você que está acompanhando o canal NET Cidade, nós estamos falando com exclusividade. Vem aí a feira Expo Noiva. E nós estamos aqui com a Cláudia e o Henrique, que tem Arquitetando Sonhos. Cláudia, tudo bem? Como que funciona? E eu quero que você convide o meu público da TV para falar um pouquinho da sua empresa. Fique à vontade. Boa noite a todos. Arquitetando Sonhos veio... Nós estamos há um ano em São José dos Campos, nós estamos em São Paulo. Eu sou arquiteta, o Henrique é DJ. E a gente uniu o sonho dele com a minha parte de arquitetura. Daí surgiu o nome Arquitetando Sonhos. Nós buscamos tudo para a noiva. Ela não tem trabalho com nada. Noiva, deputante, qualquer tipo de evento. Confraternização, evento corporativo. Então, assim, a gente seleciona o local, seleciona o melhor buffet, seleciona o melhor DJ. Tudo, tudo para o seu evento a gente consegue organizar. Eu já conheço a sua esposa, que é um grande DJ. Fique à vontade para falar com o nosso telespectador aqui da NET. Boa noite, público da NET, público do Ricardo Souza. Eu sou DJ há 20 anos e estou com a minha esposa, que é arquiteta. E já, como ela já disse, né? Ela é arquiteta e eu sou o sonho. Olá, público da NET, do programa Ricardo Souza. Eu sou a Cláudia Henrique, da empresa Arquitetando Sonhos Eventos. Nós estaremos na Expo Vale Sul, desfile da noiva, nos dias 7, 8 e 9 de março de 2014. Venham participar, visitem nosso estande, nosso site www.arquitetandosonhoseventos.com.br O telefone é 3322-1156. Solicite um orçamento e venha nos fazer uma visita. Comando, 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 comando. Comando, 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 comando. Comando, 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 comando.